Você sabia que na Itália é obrigado a reciclar lixo? Quando a gente chegou aqui, parecia uma coisa muito difícil de fazer, porque no Brasil a gente joga aquele lixo todo e se você quiser reciclar, você tem que ir até um ponto certo, aqui não. Aqui você vai até a Contarina, que é o central do lixo, né? E você pega o cesto de cada tipo de lixo. Lembrando que a gente está falando da nossa experiência na região que a gente mora. Aqui no Bêneto, aqui na província de Treviso, aqui na cidade de Monte Beluna. Então vamos ver um pouquinho das imagens que a gente gravou aí pra vocês. Hoje é dia de vidro e plástico, aí a rua fica toda azul. E úmido também, que são esses lixinhos menorzinhos, que é orgânico no caso. E aí a cidade inteira fica assim. E hoje é dia de carta, papel. Então olha como toda a rua fica amarelinha, gente. E orgânico. Sete horas da manhã, olha que lindo. Hoje é dia do seco, que é não reciclável. Sempre acompanhado desse pequenininho, que é o úmido, que é o orgânico. Não tem muito, porque são só, pelo menos pra gente, uma família de duas pessoas, são só três ao ano. Se você passa disso, você é cobrado. E o último são os vegetais. Esse lixo, gente, a gente não encontra tanto. Por quê? São as pessoas que... Que possuem jardim. É, que tem jardim. Como vocês viram, tem cada tipo de lixo. O vidro e plástico é o azul. Passa uma vez por semana. Junto com o orgânico. A carta, que é papel, a cada 15 dias. E tem uns outros tipos de lixo, como vegetais. Mas aí depende também se a pessoa tem um jardim. A gente mesmo aqui não tem esse tipo de lixo aqui em casa. Então, por exemplo, a gente tá morando numa casa nova. Acabou de chegar. Eu vou até a Contarina, faço o meu registro. E você sai de lá com três bidones, que são três cestões de lixo. É vidro e de plástico e de papel. O outro que é o seco, que não é reciclável. E o pequenininho de orgânico. De orgânico. Aí você tem a opção de pegar o de óleo também. Sim. Mas aí não paga mais. Mas esse de óleo, ele não passa. Você tem que levar até um ponto. Ponto de recolhimento. Esse é o de óleo. Todo o óleo você coloca aqui. Só que esse você não deixa na rua. Você tem que ir na central, depositar o óleo. Olha que bacaninha. Ele é bem pequenininho, ó. Olha, meu irmão. Um pouquinho melhor que meu irmão. Então aqui você faz uma fritura. Você tem que levar esse óleo para um ponto de recolhimento. Lá eles dão destino devido ao óleo. Outras coisas também que você pode levar. Então, eu tenho muita madeira em casa. Estou fazendo uma mudança. Não cabe no lixo. Isopor e tal. Você leva tudo para esse centro. Uma bicicleta velha. Leva para esse centro de recolhimento. Eles passam o seu CPF, o seu CPF, mas é o Código de Fiscale, para ter um controle do que você está deixando ali. Mas você não paga mais nem menos. E falar em pagamento, você tem a taxa semestral. Semestral. Seria a taxa do lixo. Inclusive, nós fizemos um vídeo aqui de contas na Itália e a gente comentou sobre essa taxa também. A gente recebe também o calendário. Cada cidade tem um calendário diferente e ele vem explicando. Então, por exemplo, eu não sei onde eu jogo um fósforo. Então, você procura aqui e vai estar tudo escrito bonitinho junto com o calendário. Uma outra coisa do lixo não reciclável é aquele que tem uma cota. Então, eu e o Rafa, que moramos em dois, a gente pode colocar três vezes ao ano. Ao ano. Porque eles fazem isso para forçar a você reciclar. A não comprar coisas que não podem ser recicláveis. E se passa disso, você paga um valor a mais. Lógico, uma família maior, com mais componentes, terá uma quantidade maior. Uma família com bebês que precisam descartar as fraldas, porque a fralda vai no lixo não reciclável, vai ter uma cota maior de lixos por ano. Então, isso vai variar também da quantidade dos componentes na família. Como a gente falou, esse daqui ele está explicando o úmido, que é o orgânico, o vegetal. Aí você vai passando aqui o plástico e o vidro, o alumínio e tal. Aqui, papel. Outros serviços. E aí ele vai falando como funciona tudo. Bom, aqui temos o primeiro dia do mês de abril, que passou o vegetal. Nós não temos vegetais. Depois, dia três, tem vidro e orgânico. E depois temos... Seco e orgânico. E assim vai. Até o final do mês. Aí você vem aqui. Ah, mas eu não sei o que é o U. Aí ele fala aqui em cima. Tem a legenda. Tem a legenda. Muito interessante. Esse daqui já vem pronto para ficar preso na porta. Tem que retirar isso daqui? Que não, toda vez, ou que você entra numa casa, ou que você muda de casa, ou que você ativa o serviço da Contarina, que é obrigatório, ou então, no início do ano, você já recebe isso daqui automaticamente na sua casa. Outra coisa no calendário também é o aplicativo da Contarina, que é muito interessante. Eu uso mais do que o próprio calendário, do calendário físico, né? Você põe lá a sua cidade e o horário para você receber o alerta, qual o lixo do próximo dia. Então, por exemplo, o meu alarme chega sempre às 5 horas da tarde. Então, ele fala, coloca o lixo tal, coloca o lixo de carta, que é o papel, que amanhã eu passo o lixo de papel. Então, isso fica mais fácil para você também não esquecer. E para você também ficar, ah, meu Deus, amanhã é dia do quê? De vidro, de plástico. Para não se perder e não perder também a oportunidade de colocar um lixo que vai passar só ali há duas semanas. Outra coisa interessante é que, em alguns lugares, os produtos, eles falam onde jogar, tá vendo? Então, esse é o chazinho, a busta, que é o negocinho de fora, joga na carta, que é o papel, e o filtro, joga no úmido, que é orgânico. Bem explicativo. Se vocês já moram aqui na Itália, como funciona na cidade que vocês moram? Quem aí que mora ainda no Brasil? Se vocês reciclam lixo, o que vocês fazem para reciclar o lixo aí na sua cidade? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo para saber a importância da reciclagem do lixo. Principalmente para quem está vindo aqui na Itália e não sabe que é obrigatório. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!